Oi gente, tudo bom? Vim aqui hoje, muito feliz, inaugurar um novo quadro aqui no Trocando Fraldas, no canal do Trocando Fraldas, na verdade. O novo quadro é Consultório Sentimental. Quer saber do que se trata o Consultório Sentimental? Então fica ligadinha, não perde, tá bom? É novidade, eu adoro uma novidade e bolei esse quadro pra gente, pra eu me interar mais com as minhas leitores, com as meninas que veem o canal, veem os vídeos no canal, né? Eu recebo muitas, muitas perguntas por dia e algumas são mais técnicas, assim, referente aos posts, mas algumas, assim, mais sentimentais, vamos dizer assim, né? Então eu resolvi montar, em vez de responder todo mundo um por um, vou fazer um vídeo com as perguntas que mais me chamarem a atenção, pode falar de qualquer coisa, de sexo, de amor, de comportamento, de relacionamento com a sua sogra, de tudo, você pode falar de tudo que tem a ver com comportamento, tá bom? Então, não necessariamente que tem a ver com as pautas que eu coloco lá no blog, que tem a ver com coisas mais técnicas, ou menstruação, alguma coisa assim. O Consultório Sentimental é pra falar de sentimentos, então se a gente tá falando de sentimentos, vamos manter o foco nisso daí, tá bom? Pra quem quiser enviar a sua perguntinha, podem enviar suas perguntas para a próxima. Você pode ficar tranquila, porque eu não vou falar o nome de ninguém, a não ser que você peça pra falar o seu nome, e vou tentar responder da melhor maneira possível, de acordo com o meu pensamento, e o que eu achar da questão que você enviou pra mim, tá bom? Então vamos à primeira pergunta, essa pergunta tava lá no blog já há um tempo, as perguntas um pouco mais antigas, assim, que eu guardei na cabeça, que me chamaram, de certa forma me chamaram a atenção, tá bom? Meu companheiro não quer ter filhos, eu quero muito ter. O que que eu faço? Essa é uma questão super recorrente lá, por incrível que pareça, são várias meninas que perguntam a mesma coisa. Eu sou louca pra ser mãe, mas o meu marido não quer ter filhos, Patrícia, o que que eu faço? A maioria das vezes, não é que ele não queira ter filhos, ele não quer ter filhos naquele momento, e o relógio biológico, eu sempre digo que o relógio biológico da mulher bate, quando bate, bate pra valer e não tem jeito. A mulher quer, porque quer, porque quer ter filho naquele momento, e muitas vezes o homem não quer ter filho ali naquele momento, às vezes eu acho que ele não tá preparado, ou pelo menos não espera que esteja preparado pra ter filhos naquele momento, ou o relógio dele também não chamou, né, pra ter filho naquele momento. O que que eu aconselho a essas amigas que tem uma vontade muito grande de ser mãe naquele momento, mas o marido não acompanha essa vontade? Diálogo. Você tem que conversar, você tem que botar os prós e os contras de ter um filho naquele momento, vocês dois tem que sentar e dialogar e ver se realmente aquele momento é o momento certo pra ter um filho. Por que que eu digo isso? Pela questão financeira, pela questão de estrutura do casal. Filho, eu tenho três. Há três filhos, dão muita despesa. Não tô reclamando, estou falando a verdade. Quem tem um filho sabe que dá despesa, quem tem dois dá do dobro de despesa, quem tem três dá o triplo de despesa. As despesas com uma criança são altíssimas. Você tem alimentação, você tem um médico, um convênio, você tem alimentação, você tem a medicação, você tem os passeios, vestuário, escola, material escolar. E conforme eles vão crescendo, isso eu digo de cadeira, as coisas vão ficando um pouco mais complicadas, porque o gasto se torna um pouco maior. A questão do homem não querer ter filho naquele momento, 90% das vezes é de grana, gente. Não adianta. O homem pensa mesmo na grana que vai gastar, no dinheiro que tá entrando e no dinheiro que vai sair quando a questão é ter filhos, né? Então eu acho que quem quer ter filhos tem que entrar no... A mulher que quer ter um filho e acha que aquele é o momento. E o homem não acha que é aquele momento. Eu acho que uma das duas partes tem que ceder e tem que conversar muito a respeito. Por que que você não quer ter filho agora? Qual é... O que que te impede da gente ter um filho agora? Procura saber dele. Por que que ele não quer ter filho? Embora que homens não gostem muito de conversar, mas eu acho que esse é um assunto sério. Tem que sentar e conversar. Sim, homens que estiverem me vendo, converse com as suas esposas ou com as suas namoradas, companheiras. Tem que conversar e ver. Esse é o momento ideal pra ter filhos? Por mais que o seu relógio biológico esteja batendo ali, se você não está numa situação muito favorável, eu acho que vale a pena esperar mais um pouco e esperar as coisas melhorarem, né? Pra poder começar a buscar gravidez. Enquanto isso, você pode ir fazendo exames, vai fazer exame de sangue, exame de ultrassom, ver se tá tudo ok e deixa no ponto. Quando o seu companheiro e vocês saberem, assim, essa é a hora, agora a gente resolveu ter um filho, então já tá tudo certinho e é só namorar, tá bom? Uma pergunta que eu vi essa semana e me tocou bastante foi a seguinte de uma menina lá no blog. Estou grávida, mas eu não quero esse bebê. Estou muito triste com essa gravidez. Não consigo aceitá-lo. O que que eu faço? Com o tempo, tudo se ajeita. O tempo é o senhor da razão e Deus botou o tempo na terra pra algum motivo. Se você não tá satisfeito com essa gravidez, se você aconteceu por um acaso e você ainda está com medo de que possa acontecer que você é grávida, se você não tá com estrutura suficiente, espere em Deus. Eu acho que cada um faz o que quer da sua vida, mas eu não concordo com o aborto. Eu acho que a pessoa teve acidentes, porque hoje em dia o tempo, com tanta informação que tem, a pessoa fica grávida por... Ops, tô grávida? Eu acho que não é bem assim, tem informação aí pra todo mundo ver, né? Eu acho que você deve, sim, esperar um pouco pra você ver como é que vai ficar a sua situação. Não sair fazendo aborto em qualquer lugar, porque tem muitas clínicas de aborto que são verdadeiras calificinas. Mas pode, além de você tá fazendo um mal pra você, você tá fazendo um mal pra outra vida e um mal pra você, você ainda pode pegar uma infecção muito séria e ter complicações seríssimas e até morrer. Tudo vai de acordo com a situação que você tá passando. Espere um pouco, dá um tempo. Com o tempo, a sua cabeça vai aceitando essa gravidez, você vai vendo a sua barriga crescer, você tem que fazer o pré-natal certinho e deixa, deixa a gravidez acontecer. Se próximo ao parto, você tiver a consciência, você não quer mesmo esse filho, pega a adoção, sabe? Porque eu vejo tantas meninas lá no meu blog, lá no site, querem engravidar, querem engravidar, não conseguem engravidar. Se você engravidou sem querer, não é justo com essa vida que você tá gerando, você tirar essa criança ou você se fazer mal, sabe? Porque eu acho que você vai se fazer mal se você fizer alguma coisa contra a sua gravidez. Eu te aconselho, deixa a criança nascer, se as coisas não se ajeitarem até lá, dá pra doação. Com certeza, essa criança vai encontrar um casal, uma pessoa que adote e que tratem ela com o maior amor do mundo, tratem ela com o maior amor do mundo e que possa dar tudo de bom que essa criança merece. Toda vida merece viver, tá bom? Então, pensa direitinho aí. Ah, essa é boa. Eu adoro perguntas que têm a ver com sexo. Então, meninas, fiquem à vontade, podem mandar suas perguntas que têm a ver com sexo e com relação sexual e qualquer coisa do tipo, porque eu gosto mesmo de responder, tá bom? Mesmo que eu não saiba, eu vou atrás, procuro saber pra responder. Então, vamos a essa. Filha, ninguém é de ferro. Essa é a verdade. Por mais que a gente esteja... Vai, a não ser que você tenha 15 ou 16 anos e seu marido também tenha 15 ou 16 anos. A gente, quando é novinha, a gente pode esperar sexo até 3, 4 vezes por dia. Mas chega numa altura da vida em que as responsabilidades pesam na vida da gente, em que o trabalho cansa a gente, em que a rotina mesmo cansa a gente e não dá vontade de fazer sexo todos os dias. Por mais que ele te ame, que ele te deseje, que ele te queira, eu acho que 30 dias por mês, todos os dias. Às vezes, tem mulheres que gostam de fazer até mais de uma vez por dia. Quem que aguenta? Não, sério, vamos falar a verdade, né? Tem que ter um pinto de aço, falar a verdade, português bem claro. Então, meninas, é o seguinte. Se você quer namorar todos os dias, se você faz questão de namorar todos os dias, eu acho que você deve conversar com ele pra vocês negociarem aí o período que vocês estão fazendo de ter relação. Tudo bem se você quer engravidar e você quer fazer todos os dias pra não perder o período fértil, eu acho válido, mas assim, teu marido também não é de ferro, ele cansa, né? Eu não sei a idade dele, eu não sei com o que que ele trabalha, mas se você tem que parar e pesar essa situação pra ele também, não é tão agradável ficar negando sexo pra você e eu acredito que ele não faça por mal. É porque ele realmente deve ter algum problema, que ele tá cansado, emocional, ou se essa situação se arrasta há muito tempo e ele não quer pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana, eu acho que ele deveria procurar um médico pra ver se tem algum problema hormonal, se ele tem algum distúrbio hormonal, pra ver se ele tem algum problema físico mesmo, patológico, alguma coisa a ver com a saúde do corpo dele. Se tiver tudo ok com ele, então provavelmente ele tá preocupado com alguma coisa e é uma preocupação super compreensível nos dias de hoje. É dinheiro, tudo é dinheiro, tudo é preocupação, as responsabilidades da casa, as responsabilidades de cuidar dos filhos, a responsabilidade do trabalho, o trabalho que pesa nas costas da gente, cobrança de chefe, cobrança em casa da esposa, então eu acho que tem que dar um refresco pro marido e apimentar a relação. Sei lá, compra umas lingeries bonitonas, sabe? Umas fantasias, uns chicotezinhos, uns cremes, uns óleozinhos diferentes e seduz, né? O negócio é seduzir, aprende umas lancinhas diferentes lá, ó, quem sabe você não consegue seduzir seu marido e você consiga pelo menos três vezes por semana, não que não seja, vai, três de sete não tá muito bom? Eu sempre digo, uma bem dada é melhor do que várias mal dadas, então se você conseguir uma com qualidade, se sinta satisfeita e feliz, né? Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do quadro novo, espero a pergunta de vocês, tá? Tudo que tem a ver com relacionamento, com, sei lá, com seu chefe, com o sentimento de tentante, com a sua sogra, com a sua mãe, de sexo. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Favorite e assine o canal, em troca eu vou te recitar um lindo poema. Subi no pé de laranjeira pra ver o meu amor passar, o meu amor não passou e eu desci, porque a minha bicicleta é amarela. Um super beijo e até a próxima.